Música Oi amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber a médica veterinária Juliana Martins Ferreira. Ela que já está aqui no nosso estúdio e a quem eu dou uma boa noite, agradeço pela presença e deixo um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador primeiro. Bom, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite Valdir, obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui mais uma vez com você. Correto. Juliana, que é membro do grupo SOS Animais, um grupo que vem atuando de uma maneira bastante eficiente, bastante profícua no município de Guarujá, desenvolvendo o seu trabalho em um ambiente em que muita gente acha que está tudo certo, está tudo resolvido. As pessoas têm seus problemas, mas cães e gatos, está tudo resolvido, ninguém tem problema com nada, mas o problema é muito maior do que se imagina, né Juliana? Com certeza. A convivência entre o ser humano e os animais, ela precisa ser dotada aí de uma série de regras e conveniências. Não dá para criar animais soltos na rua hoje em dia, né? Sim, isso acaba se tornando um risco até para a saúde pública, né? Acidentes de trânsito, enfim, meio complicado. O Guarujá tem um histórico de muitos animais abandonados nas ruas, né? Isso é uma questão que pode agravar as questões de saúde pública das cidades, né? É, com certeza. Nós do Grupo SOS Animais, a gente não precisa nem falar, né? A gente gosta muito dos animais, mas a gente também pensa nas pessoas e nesse convívio, né? Entre os seres humanos e os animais. Infelizmente, ainda tem uma questão cultural. Tem muita gente ainda que acha que o cachorro tem que ficar, tem que dar uma voltinha na rua sozinho, que ele pode ficar na rua, que ele pode comer resto de comida, lixo, que está tudo certo. E não é bem assim, né? Eles não são dotados aí da inteligência e do discernimento que a gente tem, de saber voltar para casa, né? Apesar de que tem alguns que só faltam falar, né? É verdade. Mas na sua grande maioria, eles não vão saber dizer o endereço para voltar para casa, o que pode comer, o que não pode comer na rua, se eles podem morder as pessoas ou não. O ideal para aquela pessoa que quer ter um animal de estimação é estimá-lo a contento, né? Estimá-lo a contento quer dizer, deixá-lo junto ao seu lado, né? Não como você falou naquela coisa antiga de deixar o bicho à vontade, né? Pois é, né? Os cães e gatos hoje, eles são animais domésticos, né? O próprio nome já diz. E eles acabaram se tornando dependentes dos seus tutores, dos seus donos, né? Então, passa a ser um membro da família. Então, como membro da família, você tem que respeitá-lo, tem os cuidados quando ele é um filhotinho, tem os cuidados quando ele já é um animalzinho adulto e na velhice também, né? A gente tem que cuidar, não pode abandonar nem o ser humano idoso e nem o animalzinho idoso. E assim como acompanhá-lo, pressupõe-se o acompanhamento de etapas de vacinação e outros cuidados que devem ser tomados corriqueiramente, né? Correto. A gente, o Grupo SOS, né? Realiza alguns eventos que a gente vai falar, acredito, mais pra frente. Um deles é a feirinha de adoção ali na Praça da Pitangueiras, ali, né? Na Praça dos Expedicionários. Praça dos Expedicionários. E justamente pensando nisso, em acompanhar as etapas, é que a gente faz uma entrevista com quem vai adotar um animal. E nessa entrevista a gente explica, olha, você mora num apartamento, você quer adotar um gato? Seu apartamento tem tela? Tem alguma pessoa alérgica na sua família? Exato. Sabia que você vai gastar por ano, em média, 200 reais de vacina com o seu animal? Seu animalzinho tem que ser castrado. Se ele ficar doente, você tem que levá-lo ao veterinário, você tem que dar um alimento de qualidade. Então é muito importante que a pessoa não pense somente, ah, eu vou buscar um animal, vou jogar ali no meu quintal e vou dar um restinho de comida e tá tudo certo. Ele é bonitinho, quero levar pra casa. Quando é filhote, tudo é lindo, né? Até a gente. E nessas feirinhas, então, é transmitido todo esse volume de informações necessárias? Sim, são passadas essas informações. Eu vou como veterinária pra orientar as pessoas que querem adquirir um animalzinho. Os nossos voluntários estão preparados pra esclarecer qualquer tipo de dúvida das pessoas que pretendem adotar um animal. Entendi. Tem aquele animal que se dá melhor com uma pessoa idosa, tem aquele animal que não gosta de criança, aquele que gosta. Então a gente procura passar o perfil do animal pra pessoa antes dela estar levando ele pra casa. Entendi. Muitas vezes a pessoa pode, o cachorro tá bonitinho ali quando é filhote, mas vai crescer demais pra um apartamento. Vai ficar de um porte grande e essa pessoa tem que ter consciência de que ela vai ter que cuidar dele, independente dele crescer muito, crescer pouco. Por isso que a gente procura elucidar as maiores dúvidas. Você falou do custo, né? O custo pra se manter um animal de estimação, né? Tá certo o termo ainda dizer isso? Animal de estimação? Animal doméstico? É, a gente tem... Mudaram tantos termos que eu tenho medo... Domésticos são todos animais que deixaram de ser selvagens, né? Foram domesticados. Exato. Então existem várias maneiras aí de chamar... Tem gente que chama de pet. Ah, eu tenho pet. É. Tem mudaram tantas nomenclaturas que eu tenho medo de me sentir careta, assim, de falar uma coisa antiquada. Não, mas ainda é bem universal. É igual raça de cachorro, né? A gente não discute. Tem gente que chama de bacê, gente que chama de salsichinha. É verdade. Cofapinho. 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 Você tava falando do custo, né? O custo médio, assim, hoje em dia pra se manter, satisfatoriamente falando, inclusive, sobre o olhar da medicina veterinária, se manter um animal doméstico hoje. É, tudo depende muito do porte desse animal, né? Se é um felino, se é um canino e qual o tamanho desse animal. Então, assim, mas a gente pode tirar uma média de, no mínimo, entre... Isso diluindo o valor de vacinas, tem umas raças, algumas raças que precisam ser tosadas, que precisam tomar banho com frequência no pet shop. Então, por volta aí de uns 100, 150 reais por mês. Entendi. No mínimo, pra você dar um tratamento razoável, né? Seu animalzinho. Esse valor, a maior parte dele é direcionada à alimentação? Sim, alimentação. Porque hoje a gente encontra ração desde 3 reais o quilo, até rações que custam 30, 40 reais o quilo, né? Entendi. Então, a gente tira uma média aí de uma ração mediana, que esse animal vai gastar um saco de 15 quilos por mês. Entendi. E fora vacinas, banhos. Claro. Bom, já que a gente começou a falar da feirinha que o Grupo SOS Animais faz, eu queria que você falasse um pouco sobre o grupo, como é que ele é formado, se ele é aberto à participação das pessoas, qual é a estrutura dele. O Grupo SOS Animais agora está caminhando para o terceiro ano já de atividade voltada para essa área. A gente já conseguiu doar... Por volta aí, a gente está chegando pertinho dos 500 animais, tá? Já a gente pretende alcançar essa meta aí em breve. 500 animais que deixaram de estar nas ruas, deixaram de estar no abrigo, deixaram de estar no canil municipal, para estar com um novo lar, com uma família. Isso é muito gratificante para a gente. O grupo surgiu através do Reginaldo, tá? Reginaldo é um colega nosso, um amigo, somos todos amigos. E fomos agregando mais amigos, né? Pessoas que vão até a feirinha, que gostam do nosso trabalho, compartilham dos nossos ideais. Porque muita gente se aproxima do grupo com problemas. Ou então acham que vão fazer parte de um grupo e aí vai ver um animalzinho ali querendo atravessar a rua. Ah, eu vou ligar para algum membro do grupo que vai recolher o animal. Não, a gente não recolhe animais nem na feira, né? Na feirinha de doação. Feira não, que fica feio no nosso evento de doação de animais. Certo. E nem recolhe animais nas ruas que estão atropelados. Por quê? A gente não é uma ONG, a gente é um grupo de amigos. A gente não tem um abrigo de cachorro, o lugar de cachorro não é no abrigo. A gente apoia os protetores do Guarujá. A gente auxilia muito uma ONG que existe no Guarujá que se chama Carpada. A Carpada é uma ONG, o SOS Animais Auxilia, essa ONG e protetores independentes. Os animais que vão para a nossa feira vêm do abrigo da Carpada, vêm de protetores independentes. Animais que, porventura, algum dos membros do grupo resgatou esse animal e arcou com os custos, tratou e resolveu levar para o evento para dar uma nova oportunidade para esse animalzinho. E com relação a, na feira, por exemplo, não tem disponível animais que estão no canil, por exemplo? É, a gente, há um tempinho atrás, eu fazia parte da direção do canil municipal. A gente levava muitos animais do canil municipal para o nosso evento. Hoje as portas continuam abertas para os animais do canil municipal. A gente oferta sempre, sempre que existe o evento, vagas para todo mundo que trabalha nessa área. É óbvio que existem critérios para esses animais irem para a feira. Eles têm que estar castrados, vacinados, vermifugados. Que é para a pessoa que adota estar levando um animalzinho em boas condições para a sua casa. É muito triste adotar um animal e esse animalzinho vir depois adoecer. É óbvio que quando a gente fala de vida, é diferente, não tem garantia. Mas a gente procura levar animais bem saudáveis. Então, hoje o canil municipal, graças à pressão dos protetores e a própria atuação mesmo, os protetores estão mais atuantes no canil municipal. Então, o canil também vem realizando outras feirinhas. E quantos mais eventos tiverem, melhor para a gente. Vão ser mais animais que ganham lar. Certo. Bom, mas não está fazendo parte da mesma feira? São eventos distintos, tá? O canil municipal hoje está realizando as feirinhas na Praça 14 Bis e a gente está realizando na Pitangueiras. Qual o quadro que você, como médica veterinária, já tendo uma passagem, não querendo entrar em... fazer uma avaliação crítica, ou positiva, ou negativa da atuação do canil. Mas qual a sua visão, assim, a leitura que você faz da questão dos animais nas ruas de Guarujá? A questão, o tratamento institucional que se dá aos animais, pudesse reformular a pergunta. Certo. É, hoje o número de animais abandonados no município é muito grande, né? Se a gente for imaginar que a gente tem por aí... Vai, vamos chutar um valor com base em alguns estudos. Vamos, vai, 30 mil animais abandonados, que seria o correspondente a 10% do número de habitantes, mais ou menos, Guarujá. Correto. Não haveria poder público que pudesse dar jeito, né? Eu acredito que a maior solução é a conscientização mesmo da população. O canil municipal hoje conta com uma estrutura que foi levemente reformulada, mas precisaria um lugar muito maior, com uma equipe muito diferenciada, voltada somente para bem-estar animal. Hoje são situações distintas. O controle da raiva, o controle dos roedores, morcegos, enfim, isso é uma atuação das zoonoses. Bem-estar animal hoje faz parte das zoonoses, mas eu acredito que caminha para uma separação. Exato. Em Santos a gente já tem um exemplo bacana, em São Paulo a gente já tem um hospital público veterinário, que eu tive a honra de fazer parte do início desse projeto, muito bacana, que eu acho que tem tudo para dar certo se vier para cá e realmente atender as pessoas mais carentes. O que poderia parecer no passado, recente, até um luxo, né? Essa preocupação com o animal, por exemplo, um pronto-socorro, um hospital público para animais, por exemplo. Na verdade é um problema de saúde pública, né? Sim. É um problema que precisa ser enfrentado pelo poder público, né? Sim, sim. Por exemplo, verminose, uma coisa tão simples, né? Quantas crianças não dão entrada no hospital com um quadro de diarreia e quando você investiga um pouquinho mais a fundo, é uma verminose, ocupa um leito, dias e dias e aquele custo, né? Acaba saindo mais caro para os cofres públicos. Então a gente fala de verminose, é só um exemplo. Leptospirose, né? A própria dengue também, que aí a gente já começa a falar de um outro problema. Mas tudo que a gente trabalha a prevenção gera um custo lá para frente muito menor e um desgaste também, né? Muito menor. Você falou, por exemplo, de roedores, morcegos. Existe uma preocupação muito grande no município com esses outros animais, né? Principalmente roedores e morcegos. A impressão que se tem é que parece que aumentou a população de morcegos. É uma impressão? É, a gente acaba destruindo o habitat natural deles, né? Então, em vez do morcego habitar ali a fresta de uma montanha, de uma rocha, ele vai ficar no vão de um prédio. Enfim, a gente está destruindo aí o habitat desses bichinhos. Não são eles que estão invadindo a cidade, a gente que está invadindo a natureza e... Então há esse aumento. É uma realidade. Sim, é uma realidade e acho que atualmente hoje no município a gente só tem uma veterinária, que inclusive acredito que esteja já para se aposentar, que atue nessa área. Em São Paulo já tem uma equipe maior do Instituto Pasteur, que trabalha com isso. Agora, aqui no Guarujá, a nossa equipe ainda é muito pequena. Como que funciona um hospital público de animais? Olha, o hospital público de animais foi um projeto muito bem feito, muito bem elaborado. As pessoas chegam bem cedinho, né? Ali na estação Tatuapé do metrô, a fila vai quase até a estação do metrô. Então as pessoas chegam com os seus animais por volta de quatro e meia, cinco horas da manhã, aguardam na fila. Em geral, em busca do quê? Em busca de atendimentos diversos. Desde um animal que está atropelado, até um animalzinho que está com vômito, um gatinho que está obstruído, os mais diversos problemas. Um paciente renal crônico. E essas pessoas recebem senhas, né? São distribuídas tantas senhas por dia. E antes do atendimento, elas passam por uma assistente social que vai fazer a triagem para ver se essa pessoa realmente não tem condições de pagar um atendimento de arcar com os custos do tratamento do seu animal. Depois que é feita essa entrevista, se a assistente social dá o ok, os animais começam a ser atendidos. Eles passam primeiro pela clínica geral e depois são direcionados de acordo com os seus problemas. Vão para ortopedia, dermatologia. No hospital são feitos todos os exames que esses animais precisam. Fluidoterapia, cirurgias mais complexas. É um projeto pioneiro, muito bacana e que vai dar margem para os colegas profissionais desenvolverem bastante a área científica também, né? Porque você pega casos bem variados e tem a oportunidade de acompanhá-los do início ao fim. E a difusão de informações disso é praticamente automática, né? Sim, e lembrando que o objetivo não é acabar com o pet shop ou com a clínica de ninguém, porque é voltado para a população de baixa renda e os protetores de animais, né? Certo. Que é um... eu vejo aqui no Guarujá, a gente tem um grande número de protetores e esses protetores têm muitos animais. E eles não dão conta de suprir todas as necessidades desses animais. E só em São Paulo que existe? Por enquanto só. Parece que estão para inaugurar um... Esse é na Zona Leste, né? A unidade lá do Tatuapé. Vão inaugurar um na Zona Sul. Entendi. Tá? E está sendo um grande avanço. A população em Santos já está pleiteando. Que Santos também tem. Um hospital público metropolitano, né? Que atenda a região, que é uma região muito carente. Aí seria interessante, né? Já que não se pode fazer sozinho. Sim. Se unir, né? Sim, eu acho muito bacana, né? A bandeira da proteção animal em Santos já foi levantada há algum tempinho. Então eles conseguem ser um pouco mais organizados, já tem até uma representatividade política no município, o que ajuda muito. E é uma tendência aí. Quem sabe a gente não segue Santos e... Porque a estrutura para se transformar, por exemplo, o que hoje nós temos em Guarujá como um canil. Sim. Como você mesmo disse, misturando as atividades de proteção animal com a de zoonoses. Para chegar ao ponto de um pronto-socorro público vai demorar muito, né? Nada melhor do que se unir aí os municípios em uma solução metropolitana. Sim, com certeza. Eu acredito que vai beneficiar aí muita gente. Muita gente vai ficar feliz se esse projeto vier realmente para a Baixada Santista. Assim como a delegacia, né? Claro, claro. De proteção contra crimes ambientais. Da mesma forma que existem as delegacias específicas, né? Sim. De proteção animal, onde você pudesse estar denunciando, inclusive, os maus tratos. É, porque, veja bem, apesar do crime contra o animal, né? Ser caracterizado como um crime comum, né? A gente tem a lei aí 9.605 de 1998, que caracteriza maus tratos contra um crime comum. Como um crime comum. Agora, se você chega na delegacia, como muitas pessoas já vieram me procurar, pô, Juliana, fui na delegacia falar que meu vizinho espanca o cachorro, o escrivão deu risada de mim, me mandou procurar zoonoses, eu fui na zoonoses, me disseram que são muitas denúncias, que eles não têm como estar apurando todas. Então, as pessoas ficam um pouco sem saída nessa questão, né? E o protetor de animal não tem autoridade para chegar na casa de um indivíduo, falar, o senhor está espancando aí seu animal, por quê? A pessoa vai falar, quem é você? Ah, eu sou o protetor de animal, e aí? A consciência ainda é uma... A consciência desse cuidado com o animal ainda é uma questão de gestação ainda entre a sociedade. É, a gente ainda está muito... Estamos engatinhando ainda. É, estamos engatinhando a coisa ainda. Por conta de uma autoridade policial, muitas vezes, dar risada em uma denúncia dessa, é sinal que nós ainda não estamos totalmente preparados. Sim, vamos supor, por exemplo, um animal hoje que caia num canal do Guarujá. Caiu um animalzinho no canal. Você liga para o bombeiro, muitas vezes não tem viatura, a zoonose não consegue dar suporte, algumas vezes tenta. Enfim, é muito difícil, é mais fácil o município entrar no canal, arriscar, sem o equipamento apropriado, arriscar ali a sua integridade física para resgatar esse animal, do que contar com alguma autoridade. Aí você não sabe se fica com raiva ou se você fica com dó, porque, por exemplo, polícia ambiental, um crime ambiental. Você liga para a polícia ambiental, a gente não tem viatura. É complicado, é bem complicado. Essa questão estrutural, se já está complicada para os seres humanos, imagina a proteção animal, complica mais ainda. O programa da sociedade vai fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já com a Juliana Martins Ferreira, médica veterinária aqui do grupo SOS Animais, que desenvolve algumas atividades aqui no município de Guarujá, que você vai saber um pouco mais no segundo bloco. Fique conosco rapidinho. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guarú TV. Compra e Companhia, todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Está construindo ou reformando? Atenção, meu amigo, minha amiga! Do alicerce ao acabamento, o lugar certo para você é morada do sol, materiais para construção, preços especiais, do alicerce ao acabamento, com facilidade no pagamento e ofertas imperdíveis. Confira! Bomba d'água Manco, 152,90. Torneira Bica Móvel para a Cozinha, C53, 41,50. Ducha, 220 ou 110. Belo banho com braço, diversas cores, por 39 reais. Ventilador de teto com três pás, diversas cores, a partir de 120 reais. Ila Jota, 9x19x19, milheiro, 589 reais. E aí, gostou das ofertas? Então venha correndo para a morada do sol, materiais para construção, fácil localização para você. Fica aqui na Via Santos do Mão, número 3301, no Jardim Boa Esperança, Guarujá. Morada do sol, materiais para construção, que tem também entrega rápida para você, sem dor de cabeça. É morada do sol, materiais para construção, o lugar certo do alicerce ao acabamento. Morada do sol, materiais para construção. Ateliê de noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla, com vista privilegiada, no melhor ângulo da praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com a ateliê de noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada, porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano, onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá. Lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando a médica veterinária Juliana Martins Ferreira, ela que é integrante do grupo SOS Animais de Guarujá, um grupo que vem aí fazendo a diferença no trato, no cuidado com os animais aqui no município. No primeiro bloco, a Juliana explicou um pouco sobre a importância do cuidado com os animais. Não adianta, hoje em dia, as pessoas terem a mesma visão de antigamente, de achar bonitinho um cachorro, um gato, levar para casa e deixar solto no quintal ou, muitas vezes, na rua, se alimentando de restos de alimentos. Hoje em dia, para ter um animal, é preciso ter um pouco de consciência e estar enquadrado com as práticas modernas e saber, logicamente, oferecer uma ração adequada para o seu animal e também os cuidados necessários com a saúde dele, como, por exemplo, as questões, as campanhas de vacinação e todos os cuidados que você deve ter como um membro da família. Por que não dizer assim? Um membro da família que você tem que cuidar. Exatamente. Juliana, a importância... Eu queria que você falasse um pouco da importância... Muita gente não tinha muito hábito de oferecer anticoncepcional para animais. Eu queria que você falasse um pouco disso. Existe no mercado? É fácil? Como é que funciona? Sim, é muito fácil de adquirir o anticoncepcional. Infelizmente, as pessoas acabam utilizando de maneira indiscriminada para prevenir o cio, para a cadela não ter a gestação. É assim também, né? E ali a pessoa pensa que vai ter uma paz, que a cadelinha não vai entrar no cio, que vai dar tudo certo. Mas o final dessa história, infelizmente, é muito triste. Entendi. Quem está habilitado somente a utilizar o anticoncepcional, a aplicar no animal o anticoncepcional são médicos veterinários. Em alguns casos extremos, eu, por exemplo, nem tenho anticoncepcional no meu consultório, porque é uma coisa tão antiquada. E hoje a gente tem castrações a preços reduzidos, vários colegas, vários veterinários fazendo preços bem razoáveis para as pessoas, o caninho municipal que oferece gratuitamente. O ideal é castrar. Sim. O ideal é castrar. Sim. O uso indiscriminado do anticoncepcional, no futuro, ele pode levar o seu cãozinho a óbito, tumores, doenças muito difíceis da gente conseguir depois sanar. Então, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. E não deixem qualquer um aí vir aplicando anticoncepcional na sua cadelinha, na sua gatinha, que isso daí não vai dar certo, não. Isso aí vai dar problema no futuro. Como que o grupo SOS Animais vem cuidando dessa questão da castração? Tem feito parcerias com outras, com entidades, com empresas particulares? Então, o grupo SOS Animais agora está engatinhando ainda na questão da castração. O nosso objetivo principal é ajudar a Casa Carpada, da Protetora Lilian, e os eventos de adoção. Só que agora, como a gente está engatinhando, a gente conseguiu, através de uma parceria aí com a iniciativa privada, do pessoal da Amorca, lá do Perequê, os condomínios Iporanga, São Pedro e Tijuco Pava, está tudo engatinhando para acontecer o nosso primeiro mutirão de castração, tá? Em parceria com a iniciativa privada, um projeto bem bacana, que acho que logo mais eu vou estar voltando aqui para falar com você sobre isso. É um projeto piloto, e a gente quer fazer muito mais projetos como esse. Por quê? Fora as castrações que são ofertadas gratuitamente pela Prefeitura, a gente quer buscar com os parceiros da iniciativa privada novos eventos como esse. Por quê? Tudo surgiu de uma problemática. Os condomínios estavam com um problema muito sério de animais que vinham invadindo a casa das pessoas, as casas de veraneio, animais já muitas vezes agressivos, porque estavam na mata, perdidos. E a solução que foi proposta foi da gente estar castrando esses animais da margem, para evitar até acidentes mesmo com os moradores dos condomínios, com as pessoas ali da região. Então a gente vai resolver dois problemas com uma única ação, que é a invasão dos condomínios e a multiplicação dos animais ali na estrada de Perequê Bertioga. Um animal abandonado que se habitua a viver na mata, assim, largado, ele de alguma forma, ele regride? É, ele acaba, ele volta um pouco para as suas origens, né? Porque ele vai ter que caçar o alimento, o homem passa a ser um predador, então ele fica, a gente brinca muito, né? Mas existe isso, gato selvagem, cachorro selvagem, são animais que voltaram para a mata e perderam um pouco esse contato com os seres humanos. Acaba sendo até muito difícil depois resgatar esses animais. Muitas vezes a bióloga do Iporanga, a Gabi, ela liga para mim e fala, Juliana, tem um cachorro aqui, a gente está tentando resgatar, mas ele é selvagem, então é um processo bem complicado. Mesmo na cidade também, fica como um alerta também para as pessoas que muitas vezes não é para... A pessoa não está totalmente habilitada para chegar perto de um animal e achar que pode, que ele é domesticado, né? Que ele pode estar em um outro estágio, né? Pelo tempo que ele está abandonado e tudo, né? É, a defesa do animal, né? Como tem muita gente que gosta, que dá o alimento, que dá o carinho, tem muita gente que agride, que espanta, que joga água, que taca pedra. Então, o animal fica com um pouco de receio. Como é que você avalia que está a legislação do município com relação ao cuidado com os animais? É, eu acredito que agora a gente vá caminhar num sentido positivo. Por quê? A gente teve em São Paulo um vereador ambientalista, que foi um dos mais... Que foi um dos mais... não, foi o mais votado, né? Então, por bem ou por mal, de uma maneira ou de outra, você acaba abrindo a cabeça dos nossos governantes aí, né? Dos nossos vereadores para essa questão. Opa! O cara está lá, está defendendo o hospital público, está trabalhando, está atuando nessa área e foi o vereador mais votado? Isso pode ser interessante. Certo. E foi o mais votado entre todos. De todos, né? Então, assim, é óbvio que é uma pessoa que já trabalha na área há muito tempo. Hoje eu ainda não vejo aqui no município uma pessoa com esse perfil atuando. Mas eu acho que todo mundo pode se tornar um adepto. Compete ter boa vontade, se cercar de pessoas que entendam, elaborar projetos consistentes, projetos coesos, né? E buscar parcerias aí para fazer um trabalho bacana. Agora, você não vê a possibilidade, não corremos o risco, assim, de políticos sempre gostam de se aproveitar, de se apropriar de bandeiras. Muitas vezes não é a praia dele, mas ele se apropria daquela bandeira, impunha o seu mastro e sai em toda a campanha. Você não vê o risco também dessas bandeiras acabarem sendo usurpadas e muito políticos, acabar se aproveitando dessa questão do cuidado animal? Então, eu acho que o povo não é muito bobo, não. A gente tem um bom tempo aí, né, até a próxima eleição, para o pessoal que está interessado na causa mostrar trabalho, entendeu? Porque se você vai conversar com o vereador, todo mundo gosta de bicho, todo mundo te abraça, te beija, pô, que legal, você é do SS Animais. Mas ele faz a leitura, ele vê, ah, aquele cara lá em São Paulo foi o mais votado lá, porque abraçava os bichinhos, eu acho que eu... Então, mas vai além, viu? É. Vai além, porque tem que colocar em prática, tem que fazer valer. Tem algumas pessoas aí que já estão começando a se interessar pelo assunto, estão começando a desenvolver. Então, eu acho que é isso aí, de uma maneira ou de outra, eles têm que começar a se interessar pela causa, mas têm que mostrar trabalho, não é promessa. Tem que mostrar trabalho e começar a agir. Claro. O grupo SS Animais promove agora, no final do mês, uma noite da pizza com ingressos esgotados. Exatamente. Isso é motivo de comemoração, né? 200 ingressos, praticamente todos vendidos. Quem quiser se arriscar no dia 29, às 19h30, lá no Gama Pizzaria, talvez tenham sobrado aí uns 5 ou 6 convites. Acredito que para o ano que vem nosso evento vai ter que ser maior ainda. Certo. Eu que sou péssima para vender convites, vendi muitos. Ah, é. E ano que vem nosso evento vai ter que ser maior. Então, isso mostra que a população, de uma certa forma, tem muita gente que é consciente, que pensa assim, eu não posso adotar um animal, mas eu vou ajudar quem ajuda um animal. E isso é muito bacana. Para a gente, esses convites terem sido todos vendidos, deixou todos nós, membros do grupo, muito felizes. Mesmo estando esgotados os convites, é no dia 29 de junho. Exatamente. É o dia da semana, você lembra? É um sábado. É um sábado no restaurante, na Pizzaria Gama. Isso, perfeito. Na Demar de Barros. Exatamente. Quem quiser se arriscar, sábado, dia 29 de junho, vai lá, quem sabe sobrou ainda uma cota para ajudar o grupo SOS Animais. Com certeza. Além da noite da pizza e das feiras, das feirinhas que são realizadas pelo grupo, tem mais alguma outra atividade, tem mais alguma outra forma das pessoas participarem e ajudar? Por enquanto, nós no grupo somos poucos. Hoje somos em menos de 10 membros efetivos que participam realmente das ações. A gente prefere atuar em poucas áreas, mas fazer um trabalho bem feito do que, de repente, se perder, tentar fazer mais do que a gente pode. A ideia, obviamente, é de que o grupo cresça e a gente tem alguns braços atuantes. Fica o convite também para os empresários aí que quiserem ceder um espaço para a gente fazer um evento, colaborar de alguma forma com o grupo. A gente divulga nossos parceiros nas camisetas, no blog. Sempre que a gente é entrevistado, a gente cita os nossos parceiros. Como que funciona uma parceria? O comerciante, de repente, quer doar um item para a gente fazer um sorteio ou quer ceder um espaço para a gente fazer um evento ou quer doar medicamento para os animaizinhos do abrigo. Todas essas pessoas são vistas como parceiros. Qualquer situação é bem-vinda. Qualquer situação será sempre bem-vinda. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, quiser conhecer o abrigo, a casa carpada que a gente ajuda, de portas abertas para conhecer aí os 60 animaizinhos que a gente indiretamente acaba colaborando. Onde fica? Como é que as pessoas podem procurar, acessar? A casa carpada fica ali na Padre Anchieta, em frente à Casa da Protetora Lilia, em frente à Igreja Matriz. Quem quiser fazer sua doação, quem quiser levar um saco de ração, pode ir diretamente ao local para conhecer o trabalho. E o grupo tem o blog, tem o Facebook, a SOS Animais do Guarujá. É fácil de localizar. Sim, é fácil de localizar e lá a gente divulga as fotos dos eventos, as fotos das feirinhas, os animais adotados, os parceiros. Certo. Você ainda está em São Paulo, por favor? Não. Agora você só está em Guarujá. Agora eu estou em Guarujá, estou atuando aqui em Vicente de Carvalho. Certo. E você vê com otimismo ainda a situação em Guarujá? É, a gente tem que ser otimista, né? Tem que ser otimista, principalmente quando lida com animaizinhos. Pelo menos a gente vê que o número de pessoas que gostam de animais, que estão se manifestando, está aumentando. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, a gente ouvia muito falar da protetora de animais Rose, da UIP, só se ouvia falar nela. Isso. Porque era a única pessoa, assim, atuante, que brigava pelos bichinhos. E hoje a gente já tem aí a Roda Banca do Santo Antônio, que cuida, recolhe os animaizinhos, cuida e doa. Tem o Alemão também da Carpada. Enfim, são tantas as pessoas que não dá para a gente citar todas aqui, mas é bacana. Isso é reflexo de uma maior conscientização da população. Isso é positivo, logicamente. Bom, Juliana Martins Ferreira, ela que é médica veterinária, integrante do grupo SOS Animais, grupo que você localiza com facilidade no Facebook, no blog, mantido pela entidade, e que você pode ajudar bastante, aprendendo um pouco mais, adquirindo um pouco mais de conhecimento, coisa que o grupo oferece, e também contribuindo aí para minimizar esse grave problema, de saúde pública, que é a questão do abandono de animais nas ruas. Queria te agradecer imensamente, mais uma vez, pela entrevista, elucidando aí várias questões aí, principalmente dos leigos, com relação aos animais, os leigos entre os quais eu me incluo, eu não tenho bichos em casa, a não ser traças. Eu brinco com todo mundo que eu não tenho condição de ter um bicho, justamente porque eu não tenho condição de cuidar, então eu já não tenho, mas logicamente que é importante esses esclarecimentos. Eu queria te agradecer muito pela entrevista e deixar um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Eu que agradeço, Valdir, mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui. Só esqueci de falar que quem quiser fazer parte do grupo SOS Animais, quem quiser colaborar com a ONG Carpada, quem puder ir uma vez na semana para dar banho em cachorro, quem quiser participar das feirinhas, o espaço está aberto, entre em contato com a gente através do blog SOS SOS Animais do Guarujá e agradecer a toda a população aí que está dando força para o nosso projeto. Correto. Agradeço então pela entrevista e agradeço a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo assunto Cidade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.